fecha 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 a guarda segura no braço segura no braço segura no braço balança ele balança ele balança isso balança ele agora aquela vitor 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 leste vitor 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 É o primeiro! Vamos distar as espédias! Não cochem! É ele! É ele! É ele! Puxa ele para Pácio! Pácio ele para Pácio! Falei as costas, Denis! Falei as costas! Vamos de novo, né? Vamos para aqui a clipe, vamos roxando aí, né? Vamos, né? Vamos para aqui a clipe, né? Vamos para aqui a clipe, né? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos! E aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 no figura Vamos Vamos Não deixa ele postirar Não Vamos Vamos Boa! Joga, meu! É o Stony, pra cima dele, olha como ele é sacrificado, o Stony pra rastrar aí! Olha o Stony, não tem a gente fortuna, meu! Tem um longo negócio! 28 segundos, meu! Não tem nada, não tem nada, tá tomando o seu! Vai nos festas, meu! Bora, meu! Oh, Stony e cripto, eu! Não! Não! Pai negativo! Feche tudo, meu! Stony e cripto, agora eu vou rastrar em mim. Stony e cripto, meu! Stony e cripto! Vamos, pois! Acredita! Maravilhada! Maravilhada! Maravilha! Obrigado.